Nós também nas últimas horas tivemos um homem preso com drogas aqui em Erechim. Foi durante a tarde desta segunda-feira quando a Brigada Militar abordou um homem em atitude suspeita na rua João Pessoa, na região central aqui da cidade. Em revista pessoal ao mesmo, foram localizadas duas porções de substâncias semelhantes de maconha. Diante dos fatos, um homem de 23 anos de idade foi ouvido, assinou um termo circunstanciado no local e logo após foi liberado.